E luta contra o varão, tá valendo oi, hein? Vamos lá! E levantou-se aquela mesma noite que tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e seus onze filhos, e passou o val de Jaboque, e tornou-os, e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, Jacó, porém, ficou só, repita comigo, Jacó, porém, ficou só, eu só estava sem entender, Jacó ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, ele se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoarei, e disse, qual o teu nome, e ele disse, Jacó, qual era o nome dele? Jacó! Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, isso aqui é forte, Jacó lhe perguntou e disse, dá-me peste a saber também o teu nome, ele diz, porque perguntas pelo meu nome, e abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, como é que foi o negócio, ele viu? A face a face de Deus, e a minha alma foi salva, e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa, por isso, os filhos de Israel, não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa no nervo encolhido. Capítulo 183, o encontro de Jacó com Exaú, ele levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Exaú, e quatrocentos homens com ele, então repartiu os filhos entre Lenha e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lenha e seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os gerradeiros, e ele mesmo passou adiante dele, e inclinou-se a terra sete vezes, até que chegou a seu irmão, então Exaú correu-lhe ao encontro, e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Não, quem vai dar glória pra Deus? Quem pode dar um aleluia? Pode segurar a aplaudida, Jesus está no seu glória pra Deus aí? Glória a Deus, você que tem que passar a palavra aí no céu, dá glória pra Deus aí, aplausos mais fortes ao Senhor, mais forte que é do rei, e a noite despresta, mais forte que é pra Deus. Glória! Calma pra quem dá pra de você lá do Jacó, era um mutador, lutou com homens, lutou com Deus. Mais uma vez, Jacó lutava, lutou com os homens, lutou com Deus, e de Deus, ia faleceu, quem pode dar glória com Deus por isso? Apolha o Senhor mais uma vez, bem forte, rolau-lhe a vida no céu, que Deus abençoe a todos Mas irmãos, pela atenção, nós vamos chamar a atenção nesse texto, você conhece a história, nessa guerra entre famílias, guerra entre irmãos, essa transição, podemos dizer, preste adeus para os escolhidos dele, a terra prometida. Bem fiz o meu pastor Rafael, quando nós acabamos de chegar, ele deixando a sua palavra introdutória, ele deu uma citadinha dizendo, preste confirmou a sua promessa também com Jacó, confirmando o rumo que Deus já havia me entregado. Eu falei, se é do mesmo, ele vai parar por aí, meu irmão, ele só deu pra Jesus, isso não é maravilhoso. Dá uma aleluia pra Jesus, irmão, porque a gente perde a confirmação a todo momento, né irmão? Então vamos entender que já havia uma batalha, como nós falamos de Jacó, sempre vamos lembrar de alguém que não era muito bem visto, alguém que tinha fama de enganador, tinha fama de suplantador, até porque o seu nome revelava o seu caráter. Mas vamos entender também que quando a mãe de Jacó, ela estava gerando no seu ventre, ela começou a sentir algo diferente, sentir uma guerra dentro de si, parece que quem já é pai, ou quem nunca foi, ou quem já é gestante, já conhece mais ou menos, estando um chutinho pra cá, chute pra lá, eu que já tenho alguns filhos, já sei o que é isso. Mas o mais interessante é que ela achou algo diferente, e foi bom insultar a Deus, e a Bíblia vai dizer, Gênesis 5, 26, que Deus vai revelar pra heróia, algo diferente não, as duas nações vão descer de ti, o maior vai servir o menor, e tem mais uma coisa, serão inimigos, e a Bíblia diz que quando ela vai gerar, primeiro vai sair Exaú, Exaú é peludo, porque ele é realmente um pouco peludo, então Exaú vai sair, mas Jacó já vai sair, mostrando quem era rei, pra quem ele viria, e ele vai sair, sair agarrado na canela do seu irmão. Como quem diz, eu quero o teu lugar, eu vou chegar primeiro, o lugar é meu, a promessa é para mim. Então vamos entender que Jacó já tem que o vento da sua mãe, já pelejava para ter o primeiro, ser o inteiro, ser abençoado, ser alguém que realmente iria mudar a trajetória. Então entendo que ele já estava começando a entender o que ele queria. Deixa o Espírito Santo te perguntar, o que você quer? O que você quer? Aonde você quer chegar? Em que patamar você quer chegar? Então começa a entender que Deus te chamou para uma peleja. Deus te chamou para uma guerra. E você vai ver que o nome após, Jacó, ele não era perito da guerra, apelido da caça, ele era mais do lar. Jacó era separado. Mas Exaú não, Exaú era perito da guerra, da caça. Era homem de exposição. Mas a promessa era para Jacó. Repita comigo a promessa. Era para Jacó. Então vai entender o André, ouvindo que ele era o menor, e que ele não era o mais velho, que ele não teria o direito dentro dessa arte geológica. Ela vai fazer o que? Ela vem preparar. Porque ela guardava na oração o que Deus lhe havia entregado. Quem está guardando no coração a promessa de Deus lhe entregou. Mãe de Deus é assim, mulher de Deus é assim. Pode sofrer o que é bom, pode vir o que me é. Quando me tem sofrer o que Deus lhe faz. E ela vai preparar. Jacó vai preparar. Exaú vai vir com fome. Exaú vai vir querendo um alimento. Exaú vai querer a minha se alimentar. E Jacó, juntamente com a sua mãe, prepara aquilo que nós chamamos de um prato de lentilha. Exaú, então me dá para cá, porque eu estou com fome. Você conhece minha história. Não, eu vou te vender. Você quer? Eu te vendo. O que você quer? Me dá o tom direito, é primogênito. O que você quer? Me dá o tom direito, é primogênito. Eu quero um lugar que é seu, mas na verdade não é seu. É meu quebra, sabe que o dinheiro era eu. Eu te puxei e você vem à frente. Tá bom, isso aqui pra mim não vale nada, irmão. Isso aqui pra mim não vale nada. Então dá melhor esse prato de lentilha, porque eu estou com fome. Aí começa uma história que muita gente não se atenta. Exaú dispensou o que é de mais valor. Exaú jogou fora aquilo que de tato para ir apenas esperar. Exaú, eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Exaú rejeitou aquilo que Deus tinha para ele. Mas eu tô falando, se eu não quero, eu quero. Se eu não vai, eu vou. Se eu não acredito, eu acredito. Se eu não te proposto, eu não posso. Quem tá entendendo? Deixa eu ver se você procura a relação. Deixa eu ver se você procura a relação. Tem gente que não acredita, mas eu acredito. Tem gente que não quer ir pra só trabalhar, mas eu vou ser. Tem gente que não sonha, sonha em mim, irmão. Me diz que acha que não vai chegar valendo. Vai conseguir a frente, quem quer ver vai estar com a ordem. Para aí que começa a guerra. Agora começou a guerra. Mas na verdade a guerra já vinha de Deus. Eu tenho uma boa de Deus aqui pra você. Exaú vai comer um prato de dentilha. Logo após o seu pai vai falecer. E a bênção foi pra quem? Pra Exaú ou pra Jacó? Pra Jacó. Não porque ele foi na frente. Porque ele tomou posto aquilo que alguém desprezou. Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Glória! Deus faz assim. Quando alguém despreza, Deus falou, não tem problema. Porque ninguém é insubstituível. Tá entendendo? Eu tenho algo forte pra vocês aqui. Pra algo forte pra homens e mulheres de Deus. Fações, oprentes, missionários, barões e barões. Homens e mulheres. Senhoras e senhores. Meninos e meninas. Alguém desprezou. E Deus tá falando. Eu quero que esse esponha de Deus. Amando de como alguém do céu. Deus tá falando. Alguém não deu nada. Eu quero só você. Te coloque na brecha. Eu quero que esse esponha de Deus. Pegando pela mão de Jacó. E assim, tu é o escolhido. Você é que vai descender as promessas que uma vez eu entreguei. Abraão. Isso é forte demais. Até aqui, nesse ponto. Até aqui, nesse tópico. O nosso Deus era conhecido como Deus. Jebraão. E Deus. Jebraão. Segura. Quem pode botar a mão pro céu? Vai dar uma hora. Quem vai querer isso? Até aqui, eu vou achando. Eu vou pegar e passar para... Até aqui, o Deus era conhecido como Deus. Jebraão. E o Deus. Jebraão. Eu quero querer. Porque eu estou só para lhe dizer. Deus na tua alma. Mas também é o Deus que eu passou na Cíntia. Também é a terra do Bartleão. Também é Deus. É o que eu estou dizendo. 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 Vem entender o que eu estou falando. Porém. Não precisa ter carro Isso é importante ser Isso é conforto Eu acho Isso é maravilhoso Mas eu não tô falando não, filha Eu tenho que ser Deus Eu tenho que ser Deus Que é conhecido Aleluia Aleluia Glória Está preparado para a guerra? Está preparado para a guerra? Não está reclamando qualquer coisa, meu querido Não estamos aqui simplesmente porque é simplesmente uma festa Estamos aqui porque Deus está na casa É claro que sim Porque de onde é Deus eu tenho Onde é meu nome, eu estou presente Estamos aqui porque Deus já entrou com a sua orante Já está aprovada Já está aprovada A minha aprovação é meu foco A minha aprovação é minha demorada A minha aprovação é minha presença Já estou abençoado E Ezaú é o que? Amaldiçoado Ezaú forte E Ezaú agora Vai desejar a morte do seu irmão Jacó teve que peregrinar Entra agora aqui em um dos períodos Sabendo que o homem é a mulher de Deus Sem pressão de perder O homem é a mulher de Deus Que se perder O preço do chamado O preço de carregar Que nós chamamos A bênção de Deus A presença de Deus Jacó então foge Mas o que me chama a atenção Que nessa primeira guerra com Ezaú Nessa primeira guerra com Ezaú Ele precisou o Ciel Ciel Quem está comendo na revelação? Nessa primeira peleja com Ezaú Nessa primeira batalha de Jacó Ele vai precisar agora Ciel Ciel Há momentos da vida do homem e da mulher de Deus Principalmente quem é de ministério Que Deus fala isso de carteira Deus faz isso aqui Deus entrega para o Ciel É necessário tirar você daquilo E jogar você pra cá Deus tirou você daquilo E joga você pra cá Pera, Pera, Pera Pera, Pera Pera, Pera Pera, Pera Não é que eu posso ir pra cá Deus arranca o terceiro lugar E joga você pra outro Por que isso, pastor? A luta diz É necessário Mas agora é a minha presença contigo Capítulo 21 que chega A Bíblia vai nos dizer Enquanto Jacó está fugindo E a gente sente angustiado É calor de tamanho O pai já tem falecido Não tem baixo em mão Estou bem em terra Constante de conflito Vida Meia que contorpara Jacó Ele vai se ausentar Ele vai querer descansar A Bíblia nos diz E quando ele vai se descansar O céu se abre E ele vê anjo Subindo E vê anjo Ele 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 vê anjo A presença está aqui, a presença está aqui 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 E aqui agora é a força Agora vamos acabar uma batalha com Labão Segunda batalha, não quer ir? Com Lambão, dá aleluia para Jesus aí Aleluia, de vez em quando nós caminhamos e vamos nos separar com algum tipo de Lambão, sabe? Pessoas que tentam se aproveitar Labão era um tipo de crente, até porque era parente, Labão era um tipo de crente que tenta se filtrar, se chora Tenta se filtrar, se camuflar dentro da tua história, tenta atrapalhar os projetos de Deus Jacó, coitado, sozinho, falou, preciso casar E eles ficam logo de olho, né? Falou, pai, eu quero Raquel, aleluia! Raquel linda, formosa, nova postura na série Maravilhosa Mas aí, trabalha sete anos Não quero, não, eu quero trabalho Minha, eu não quero que você trabalhe, eu vou trabalhar Mas eu quero o teu, eu quero meu salário O meu salário, eu quero ficar chata Porque eu quero casar com ela Tudo bem, vai casar com ela Trabalha sete anos Sete anos, então pensa Olha aí, para quem está olhando em sala Olha a história Sete anos, trabalhando Trabalhando Continuou sete anos E ele falou Olha aí, tá bom Já acabou o sete anos Eu cumpri o meu serviço Eu quero meu salário Tá bom Aí ele entregou o que? Ele entregou a Leia Só a Jesus Dá uma aleluia Fica ligado, né, cliente? Tá bom, Leia? Vai, meu menino vai tentar tirar a profissão Tá bom, olha, pra Jesus sair Leia Pronto, o nosso filho A Leia é beneficiosa Ela tinha defeito Então, o que eu estou te dizendo aqui? Alguém vai tentar atrapalhar Alguém, eu sou bom treino É tua mama Tá sendo medo Tá sendo confusão Mas, Deus, a gente não se preocupa não, filho É dele pra ouvir O que eu vou mostrar Pra ele E a você Olha Uma coisa forte Como disse Não fosse uma paela Coisa linda Quando a presença vem Quanto mais você se aproxima É do lado Eu vou mostrar quem é, Jacó Jacó, verdadeiramente É alguém que quer a presença O nome não tem nada a ver Por enquanto, este nome que é Jacó Mas a presença de Deus Está com Jacó Jacó trabalhou mais sete anos Eita, João Não, de novo Eu vou te dar certo Não, peraí Convicção Peraí, não Certeza de guerra Peraí Então, Davão Então, vai você que eu leia Vai você que não seja cheio Mas leva lá Que é contigo Entendeu o que Deus está dizendo? Entendeu o que Deus está dizendo? Não importa Não importa Não importa a dificuldade Mas Deus vai cumprir A promessa Que uma vez Ele te prometeu Suja aí A guerra com o ladrão Labão Os céus satisfeitos Veja como a prosperidade Porque o homem de Deus é assim Aonde ele pisa Joga a água Dá uma aleluia Para Jesus Aonde ele chega Para a amizade Eu estou falando de Crente e salto Crente e salto Aonde ele chega A minha fruta é sorriso Aonde ele chega Só que quem não é de Deus Fica triste Quem não é de Deus A minha amizade A minha amizade Fica meio que Emeloniado Chegou ele A tua presença Que não é de Deus E ele não se veia Por que que você veia Aqui é diferente Eu fico feliz Que a presença do pastor Eu fico feliz Que a presença do mal Eu fico feliz Que o outro Mas tem gente que assim Não Eu cheio Já estou se manifestando Já estou com experiência Meu Deus Aleluia A admissão de Deus Aleluia Ele diz Que foi sonho Labão Labão então Vai fazer um conserto Com o Jacó Labão então Vai fazer uma aliança Com o Jacó Vai parte Mas cuida bem O rebanho Parte Cuida bem Mas filho Parte Cuida bem Da minha filha Cuida bem Daquilo que Deus te entregou Jacó agora Vai sair Da presença Te da mão O que Deus está dizendo Seleciona quem anda contigo Seleciona quem sabe voltar Seleciona quem seca pro lado Seleciona quem anda Teste eu Seleciona quem seca No seu sofá Seleciona tua amizade Porque vai que tem Uma mão e um fraco Tentando atrapalhar A tua caminhada A Bíblia diz Que quando ele sai Da presença do abão Na sua segunda peleja Na sua segunda batalha E quando ele sai Da presença do abão Os anjos Vêm E acompanham Jacó Capítulo De número 32 Que eu lembro Os versículos Que antecedem Da letra Bíblia Os anjos De Deus Acompanham Jacó E ele chamou Aquele local De Marmar Olha só Que visão maravilhosa Dessa vez Os anjos O acompanham Sabe quem chamou Atenção E volta Na casa do abão Ele não tem visão nenhuma Ele só chegou Léia Só chegou Raquel Minha serva Mas quando ele saiu Deus sabe Léia que vai Pega e saia Minha filha Pega e saia Deus está dizendo Sai com ela Que você não paga ela Sai com ela Que você não paga ela Que você não paga ela O chá Opa Opa Tem gente que é no meio Da parede Tem uma visão Tem uma revelação De Deus Meu pai Pega isso É por isso Tem paixão Que é só Só faz aliança Que é um chante Que eu não paga ela Fala assim Segura a mão dele Segura a mão dela Segura a mão dela Segura a mão dela Tem gente que fala Vamos lá Porque vai estar fulano Vamos lá Que vai estar cilanda Vamos ficar ali Porque fulano Vai pra lá Se vai entrar no líder Você que vai ter lá Uma salvação Que deu Tudo assim Tudo cível Tudo errado Tudo que é na posição Só tem muito tempo Vai mais A gente Vem 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 Na compagina de Labão Ele não teve olhos Ele não teve direção Até Lélio teve que casar Mas quando ele sai Da presença de Labão O Zéu que faz aquilo a subir O que ele não consegue fazer Menos eu O Zéu que acompanha Jacó Na sua caminhada Quem pegou esse negócio Quem pegou esse nome Hoje eu sou uma palavra revelada Com a senhora Pastor Cíntia Pastor Rafael E sua família A trama mesmo se levantou E nós falamos É tempo de partir É tempo de novo Checo Ou manaja É tempo de nova Amizade É tempo de nova Sabia Como só É tempo de Eu dizer Eu Me da Com De Unidade Jacó Eu preciso te encontrar Com o meu irmão Agora Jacó Vai ser murchar Um pouco mais Porque agora é hora De encontrar Com o seu irmão Repita comigo Não tem como fugir Uma hora De bater de frente Meu Deus Meu Deus Põe na sala De cara Para dormir Ela é apaçada Põe na sala De cara Para dormir De frente E tem mais De bater de frente Bate com o meu olho E vai ver Como é que você conseguiu Como é que você chegou Aqui Aleluia Ela ainda está vivo Deixa eu ver Eu sigo aqui Como é que você chegou Aqui Com o seu irmão 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 Como é que foi isso É assim Eu não tenho E eu não tenho Até aqui E até aqui Eu não sei Se eu estou vendo Aqui Eu não tenho Eu não tenho Como é que você chegou Até aqui Agora está dando Uma E é isso Como é que você chegou E vai no velar O que eu tenho Aqui E está dando Disposição Para o meu irmão É o meu irmão Aleluia Aleluia Luta aqui Luta lá Luta aqui E tem gente Eu não sei Eu não sei Luta Tem gente Ela minha mãe Eu não quero Uma luta Eu não vou pensar Isso Não quero Uma luta Enquanto Deus Está me Perceba a perreja Quem tem essa Márcia da perreja Comigo Quem tem essa Márcia da perreja Comigo Quem tem essa Márcia da perreja E está Luta lá Para a perreja Luta ali Aleluia Às vésperas de encontrar com Esaú, Deus lhe faz uma surpresa. Repara que pela terceira vez, meu irmão, pela terceira vez, Jacó vai se alzer. Isso aqui me chamou atenção. Isso aqui me chamou muita atenção. Pela terceira vez, Jacó vai se alzer. Ele manda todo mundo rico, disposto. Manda as mulheres e a frente, gado. E ele, tipo que, se recua. E a Bíblia diz que Jacó se alzer. É Deus falando mais uma vez, há um momento que nós temos que recuar para entender qual direção Deus vai nos dar. Você entendeu isso? Tem gente que pensa que você não está aqui, não está lá. Você está no erro. Ou você está sem ilusão. Não, às vezes precisamos recuar um pouco, pastor. Sabe, é assim, você parou um pouquinho, me revolucionou com Deus. Está todo mundo lá para cima. Mas todo mundo não vai, mas eu não vou. Não, mas vai dar fundo não, mas eu não quero falar. Porque a direção de Deus, eu estou dando para as pessoas aqui, que é o momento que nós temos que nos alzentar. Sabe, quando eu falo o chão, eu vou falar, eu vou mandar uma pergunta, eu vou abrir mesmo. Sabe, alguém está falando dela, sabe, quando eu falo, sabe, para Deus te soltar, às vezes eu largando um olho, me dá certo. Eu vou falar, vou cortar o cordão umbilical. Sai um pouquinho, você vai se ver aí. Eu vou me alzentar, é o que você está falando. Eu vou saber, porque Deus decide fazer alguma coisa com você. E se fizer uma presença, eu vou dizer, eu ajudei. Eu te ajudei. Se não fosse eu estar lá, eu não iria conseguir. Foi eu que disse que eu ia. Para. Deus está se separando para isso, é o glória. Deus está se separando para isso, é o glória. Jacó se é só, Jacó. Ele se separa uma vez mais. Vai todo mundo, passa a frente. Eles vão me esperar uma chora aqui. Vai. Está aí, Saúl, cheio de medo. Medo, uma coisa linda de Jacó, que era medroso. Fala comigo, ele era medroso. Esse medo aqui, não é aquele medo de que fizemos temor de Deus. Medo do seu irmão, que era perigoso. Era fundo. Alguém que realmente sentia um monte de sangue na boca. Jacó, ele vai. E de repente, ele vai passar pelo vó. Jacó, que é horrível, como tu preferir. Ele vai sentir alguém passando com muita perda. Daqui a pouco, ele volta para o seu lugar. Na comunhão. Quando o varão passa mais uma vez, ele agarra. E travou a sua terceira batalha. Jacó vai lutar com o anjo. Irmãos, se não tivesse escrito aqui, eu não acreditaria. Se não tivesse aqui, irmãos, aonde na pica, você vai ver alguém lutar com Deus. Segura aqui. E travou a batalha. E sopa daqui. Volta para ele lá. Mata a leão daqui. E ataca a fêmea do outro. E dá uma motora. E dá para a Ana. E dá rasteira. E o negócio está passando. E hoje, aonde eu vendo, Deus vendo, Deus vendo, Deus vendo que ele estava prevalecendo. Agora Deus mostra como Deus tem aqui. Agora é eu e você. Agora é uma motora de atleta. Pergunta. Com homem? Com primo? Agora com Deus? Agora é eu e você. Na mesma hora, quando Deus se manifesta, Jacó, agora não é mais bravo. Jacó? E Deus vai falar com ele. Qual é o teu nome? Está para nós? Tu acha que Deus não sabia o nome dele? Ele veio comigo. Tu acha que Deus não sabia quem está votando? Ele está aqui e fala. Tu acha que Deus não sabia quem era ele? Nós repetimos algumas vezes aqui. Deus falou. Qual é o teu nome? Eu acho que Deus não sabia quem está votando. Tu não te chamará mais, Jacó. Porque com Deus lutou. Com os homens, tu olha a confirmação da mensagem. Lutou com Deus e com os homens em prevalência. Segura isso aqui. Mas por que que Deus perguntou qual é o seu nome? Ou por que que Deus perguntou qual é o seu nome sabendo quem ele era? Sabe por quê? Porque para Deus ser amigo do homem, para Deus ser amigo do céu, é expressão do nome dele. Porque eu não tenho parte, porque que é abrão? Eu tenho parte, eu sou vandador. Eu não tenho parte de um nen nostalgic. Ele vai ficar saindo. Deus o santo. Não estou com o dedo da palavra? Pabala. Então vai embora assim, professor. Qual é o seu nome? Meu saysil. Tocou na ronga da coxa. Aquilo nós jamais o negociático. Tocou lá no coração. Meu nome é Jacó. Eu não te chamexão. Tocou na roga à coxa. Porque gostei de você Deus agora faz uma amizade com Deus com a palavra Eu quero crer Eu quero crer que Deus aqui é meu Olha, tá? O foi meu amigo, mas tu não é o teu comendo, não Esse aqui não foi Pede a verdade Qual é o seu nome? Jacó, não te chamará mais Jacó Agora será Israel Deus está falando Para Deus fazer amizade Para Deus se manifestar na minha vida Ele precisa mudar o meu caráter Nome é muito mais do que identidade É que eu dizer que o nome é muito mais do que identidade Nós nos preocupamos muito com identidade Mas nome também representa o caráter do homem Naquele tempo Era comum Para você saber O que você ia compartilhar Fazer uma aliança Como é que eu sou o nome? Sabe por quê? Porque se é suplementador Deus vai passar Deus até brigou Mas vai passar Andar para lá Eu tenho que mudar o teu nome Eu tenho que mudar o teu caráter Porque do outro lado Está a tua mão Eu preciso mudar isso Eu preciso mostrar para ele Que eu não tenho a tua história Se eu não me adoro Me tirando o meu dinheiro Eu tenho que mudar o teu caráter Eu tenho que mudar o teu caráter Eu tenho que mudar o teu caráter Mas Deus vai estar comigo. Porque a marca dela foi nessa, como eu deslobou. Mas aonde eu cheguei, ele foi... Eu vou dar a marca do passado. Mas aonde eu vou, ele vai. Eu vou ficar. Meu Deus! Essa é a nossa presença. Essa é a nossa presença. Tem gente aqui assim. Tem o Espírito assim, no Espírito. É, Jesus. Olha aí, eu estou escutando agora o teu passado. Olha aí. Te estima pelo teu passado. Tá com teu passado travado na boca, na mente, no coração. Mas Deus vai falar nessa mensagem. Vamos mudar tua história hoje. Eu vou estar no Facebook e eu sou. Melhor, posta no Facebook. Mostra lá. Mostra lá. Mostra lá. Que eu vou mostrar quem eu fui na tua vida. E quem eu serei daqui pra frente. Sabe o que vocês lembram? Ele mudou o nome de Jacó. Pra Israel. Pode ser daqui pra frente. Vou te chamar de Israel. Por toda a eternidade. Desse nome, desce de uma nação poderosa. Tem uma aleluia. Tem um nome pra Deus. Que coisa linda. É que Jacó. Deus pergunta o nome dele. Porque Deus queria andar com ele agora. Tete a tete com ele. Mas ele também pergunta o nome de Deus. Qual é o seu nome? E Deus vai dizer. Por que tu quer saber o meu nome? Sabe por que Deus não falou que eu sou Elohim? Deus poderia dizer. Eu sou o El Shaddai. Deus poderia. Mas Deus não deu. Sabe por quê? Porque pra cada necessidade é melhor de festa de uma maneira pra vocês. Se você é principal, eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. Se você é da ser justiçada, eu sou o Sol da Justiça. Tem um olhar pra Deus. Você está precisando de uma providência. Você está aproveitando de uma providência. Eu sou Deus da tua providência. Eu sou Deus da tua providência. Já se apresenta a sua família. E vai se apresentar aos seus meus alô. Diferente. Expediente. Lutou com os homens e lutou com Deus. O maior temor dele é o seu irmão. Só que esqueceu ele. Que lá do outro lado. O seu homem já estava sabendo. Que Jacó não era mais simplesmente um enganador ou suplantador. Agora era um homem ponteiro. É, pastor Rafael. Eu vou conhecer o teu irmão através do ponteiro de Deus na tua vida. Eu vou conhecer o seu irmão através do ponteiro de Deus na tua vida. Quando eu falo de ponteiro de Deus na tua vida, eu falo sobre a tua vida na tua vida. Aleluia! O Isaú é nem fã descansinado. O que é isso? Que povo numeroso é esse? Não, meu Deus. Tem sido misericórdia. Ai, meu Senhor. Foi tudo isso. A tua dor é no Japão diferente. Sabe, Israel? Que Deus. E quando o Isaú se apresenta, ele chama a Isaú de meu Senhor. Pega isso aqui, grande. Eu vou fechar aqui agora. Quando ele chama a Isaú de meu Senhor. Isso aqui são minhas filhas. Isso aqui são minhas ovelhas. Eu sou um servo inteiro Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo com a minha graça Com a minha presença Com o meu poder, com a minha alma na tua vida Continua se fazendo como servo Continua sendo servo Sabe o que? É sim Sabe o que? A humildade precede A honra da honra pra Deus aí Que honrado por Deus Ele chega como se não tivesse Quando se apresenta Como se não fosse o direito Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Não existe ninguém em você É o que eu usei a minha serba Não está comigo até aqui Passou no vento, o vento É certo Passou no vento, até aqui Passou no vento Enfrentou isso Enfrentou aquilo E está comigo na passagem Joga na porta 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 Esse é o meu chão Você vai viver Joga na porta 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 Amém. 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 Amém.